Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de SnowRunner aqui para o canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como jogar os dois mapas recentemente lançados no passe de temporada número 2 da DLC do Yukon no Canadá aqui para o SnowRunner. Então, eu tô começando a jogar o mapa aqui do zero e tem três dicas já importantes logo aqui nesse menu e eu vou explicá-las rapidinho, tá? Então, elas estão em português para vocês, para mim tá em inglês, mas caso tenha passado desapercebido, essas dicas são muito importantes. Então, a primeira dica, no primeiro ponto ali que está dizendo é que agora nós vamos ser capazes de estocar o material que nós estamos levando em um determinado ponto, em um ponto intermediário, tá? e desse ponto intermediário a gente vai poder depois pegar esses materiais e levar ao nosso objetivo, à nossa missão. Então, agora em vez da gente ter que fazer a viagem de uma vez só, a gente pode, como eles mesmos falaram assim, a gente pode ter a possibilidade de melhor planejar a nossas viagens fazendo isso, estocando esses materiais em algum lugar e depois tirando dali e levando para outro. Segundo ponto importante é que agora nós vamos ser capazes de construir, né? De produzir materiais através de outro material. Então, como funciona isso? A gente vai só ter que levar um certo número, uma certa quantidade de tipo de materiais que são produzidos, né? Que eles podem ser construídos do zero até a uma zona especial e lá nessa zona especial a gente vai ter a possibilidade de, a partir dali, produzir o material, o segundo material que a gente precisa para poder levar para a nossa missão. O terceiro ponto e um ponto mais interessante é que agora, também, para completar os nossos objetivos, a gente pode desconstruir alguns prédios antigos, tá? Para dali retirar ao material e levar, né? Entregar nos nossos objetivos e nas nossas missões. Mas um ponto importante é que, uma vez que a gente chega até esses prédios antigos e escolhe por desconstruir esse material, para pegar esse material, esse prédio, ele só vai ser desconstruído somente uma vez e o número de materiais que sai dali, ele é finito, tá? Ele acaba. Então, tem que planejar direitinho, né? A quantidade de materiais que a gente vai tirar dali, tá? E essa desconstrução, ela só acontece uma vez. Então, eu estou entendendo que se eu reiniciar a missão, ela não vai estar lá de novo, entendeu, pessoal? Então, são três dicas importantes aí, logo no começo do mapa. E como sempre de praxe, eu vou usar aqui um scout para poder abrir esse mapa. Então, aqui no Big Salmon Peak, tá? A garagem está localizada bem aqui. Então, assim que a gente sai, é basicamente seguir reto e pegar logo a garagem aqui em cima. E o Carterpillar deve estar por aqui, vamos lá conferir. Então, encontramos o Carterpillar e mostrando aqui a localização desse Carterpillar. Então, assim que a gente sai aqui desse portal, a gente se virar à esquerda, ele vai estar localizado bem nessa área aqui, tá? Bem proximozinho da garagem. Agora que a gente já descobriu, vamos trocar lá para o Carterpillar. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resgatar ele. Porque esse Carterpillar, ele tem um upgrade. E o upgrade que está disponível para esse Carterpillar é esse aqui, ó. A caixa de marcha avançada especial. Caso vocês não saibam aonde está esse upgrade, se vocês ainda não pegaram, se eu não me engano, ele vai estar aqui, ó. Ele está no Alasca, na Bahia de Pedro. E ele está bem aqui, ó, do lado da fábrica, tá? Tem aquele carrinho lá no fundo, lá. E aquele carrinho, tá? Ele é o upgrade da caixa de marcha especial para esse Carterpillar. Beleza, pessoal? Então, fica aí as dicasinhas básicas para começar a jogar esses mapas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considerem a se inscrever no canal e deixem um like para próximos conteúdos de Snowline. Snowline. Obrigado, forte abraço. Até a próxima. Fui.